Olá galerinha, pra você que é inscrito, meu muito obrigado! E você que ainda não se inscreveu, deixe seu like, ativa o sininho e se inscreva. Com a ajuda de vocês, estarei trazendo novos vídeos e hoje estarei mostrando o trabalho do meu esposo. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Se inscreva no nosso canal Dá aquele like Compartilhe E deixe uma cartinha Tchau galerinha Fui, até o próximo vídeo